Olá, artistas! Dando continuidade ao nosso projeto Reciclando com Arte, hoje vou reaproveitar uma lata e uma garrafa para criar ornamentos giros. A inspiração veio do passeio que fiz ao zoo Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia. O zoológico Santo Inácio é imenso. Com mais de 15 hectares de área e possui cerca de 600 animais de 200 espécies diferentes. É considerado o maior de Portugal e existe desde o ano de 2000. A beleza das girafas e dos camelos será representada em uma lata e uma garrafa, respectivamente. Começo pela lata, que já foi lixada e preparada com o primário. A cor de fundo é a primeira que pinto, como sempre explico nos vídeos. Pintar animais nem sempre é fácil. Os detalhes da cara, do corpo e dos pelos é algo que se deve prestar atenção para retratar corretamente. No caso das girafas, as manchas no seu corpo são desafiantes, pois são de tamanhos bem variados e assimétricas. Agora vamos para a garrafa com os camelos. Usei a cor de fundo verde, que vai prevalecer em toda a pintura. Apesar de ser um animal com um tom de cor só, os camelos também deram algum trabalho. O primeiro desafio foi manter a proporção de suas corcovas, pois esta é uma característica mais marcante deste peculiar quadrupte. E errar nisso pode deixar o bicho um pouco estranho. O segundo desafio foi conseguir pintar os animais de forma correta em uma superfície pequenina e arredondada. Mas isso é uma coisa que com a prática facilmente aprendemos. Por hoje, é só! Acompanhe nossas redes sociais para saber mais novidades do mundo das artes. Vá ao nosso site www.artesmonalisa.com e veja as novidades que temos para vocês. Artes Monalisa, artes para todos!